O Marcelo está namorando com uma garota no Minecraft. E ele me esqueceu! Então, vou fazer trollagens até eles terminarem. Ai, ai, hoje é a noite de filmes e o Marcelo sempre me convida a chegar! Claro que não, claro que não! Ô, 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 Eduarda, sai da frente da televisão! Oxinho! Calma aí, lindinho! Quem é essa? É minha amiga! Eduarda, sai daqui, sai daqui, Eduarda! Marcelo, você não tinha me convidado pra noite de filmes? Não, Eduarda, agora eu estou namorando. Então, você não está convidada hoje, tá? Inclusive, você está me atrapalhando, tá bom? Vem daqui, Marcelo! Ai, meu amor, voltei, amor! Ai, esse filme é tão bom! Ah, mas isso não vai ficar assim, não, quer saber? Eu vou trollar o Marcelo pra ele terminar com a namorada dele. E até a noite de filmes comigo de novo. A chefe chegou! A chefe? Eduarda, o que você está fazendo? Eu irei adentrar em sua cozinha e fazer um jantar romântico. Não, Eduarda, já não quer. Você disse romântico? A chefe é... Oi, Sabrina, Sabrina, calma. Oi, amorzinho! Ai, desculpa. É porque ela tá romântico. Meu Deus, você é o Marcelo, irmão, namorado igual a ele. Oi, Eduarda, você quer fazer um jantar romântico pra gente? Nossa, como tu é feio! Ai, tu cheira mal. Sai daqui, garota. É, vou fazer um jantar romântico. Ai, Eduarda, muito obrigado. Tá bom, a cozinha é bem aqui, tu já conhece, tá? Pode fazer lá a comida pra gente. Tá, tá bom. Tá, vamos lá, vamos lá, meu benzinho, vem cá. Vamos assistir o que hoje? Parrorengia? Vamos! Ai, gente, que casal chato. Meu Deus do céu! Eu vou reservar pra esquentar esse feijão podre que eu preparei. E claro, vai dar uma dor de barriga. Oi, Eduarda, essa janta, esse almoço, sei lá, tá demorando muito. Ai, está pronto. Olha aqui o feijãozinho com o ovo, entendeu? Muito bom. Ai, eu tô com tanta fome. Podem se sentar. Cara, muito obrigado, Eduarda, por fazer essa janta. Nada. Ai. Ai, que vontade de soltar um anjo. Por que você peidou? Ai, eu tô com... Eu tô com banheiro na tua casa. Banheiro aqui, banheiro aqui, vem cá. Não, 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 banheiro, vem, não. Onde é que é aqui? Eu não lembro que é o banheiro da minha casa. É aqui, é o banheiro aqui, ó. Pode ir. Entra, mulher. Já foi. Ah, não, não. Você não conseguiu chegar no banheiro. Você fez cocô, Andy? Ah, eu fiz o cocô aqui. Que doido. Ai, o tapeturento. Eduarda, tem medo, cocô. Ai, tu caga, pêssego, ué. Que menina porca, né? Vai limpar seu cocô, feodorento. Olha aí, minha filha. O que você fez aí, hein? Eu fiz um feijão. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, garota? Calma, pode só aparecer ele. Meu Deus. Você comeu cocô? Bojo. Você não quer ver que eu fizesse o quê? Na verdade, eu até gostei. Ela é bem econômica. Nem precisa dar comida mais. Vamos lá ver filme. Vamos lá. Ai, como eu amo a minha namorada. O Marcelo tem uma namorada com um braço de cocô. Galera, a primeira trollagem não deu certo. Mas agora eu vou convidar a namorada do Marcelo para um passeio do shopping. Ai, eu que te amo mais. Para. Eu te amo muito mais. Eu te amo mais. Para falar, eu... Que nojo, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos parar com isso aí. O que foi, Eduarda? Oi, tudo bom? Então, como é que é o nome dela mesmo que eu tinha esquecido? Sabrina, Sabrina. É, ô, Sabrina. A gente podia dar um passeio no shopping, né? Ai, eu adoro passeio. Só mantém distância que teu bapho tá difícil. O que é, Marcelo? Ah, não. Pode ser. Caraca, mas vocês vão me excluir? Eduarda, você não tá querendo roubar a minha namorada, né? Claro que não, Marcelo. Agora é a vez das meninas se encontrarem. Ela tá precisando mesmo de roupinhas melhores. Gente, parando pra pensar, vocês são bem iguais, né? Não, não. Eu sou mais bonita. Meu Deus do céu. Tá, então vai lá. Vai lá, vai lá. Então, fazer o compro pra vocês. Eu vou ficar vendo novela. Ai, eu amo esse capítulo. Olha, Sabrina, seria muito interessante se você comprasse um presentão pro Marcelo, né? Ai, seria mesmo. Eu vi ele um pouquinho triste. Sabe o que seria muito legal? Por quê? Você comprar o animal mais bonito dessa loja. Ai, então esse peixe aqui, esse creeper, esse peixe aqui também. Não, não, não. Eu vou falar com o atendente pra ver se ele tem alguma opção melhor. Oi, atendente. Você tem algum mob, assim, um bicho bem bonito? Olha, aqui temos muitos mobis bem bonitos. O que vocês estão precisando? Eu quero um mob mais bonito e cheiroso. Combina com o meu namorado. Olha só, eu não estou à venda. Não, você não. Você é bicho agora? Ai, perdão, perdão. Eu tô meio doidinho, né? É, enfim. Olha só, moço. Então, a gente quer um bicho bem feio, bem horroroso, que é igualzinho o namorado dela. É, peraí, peraí. Paga primeiro e recebe depois. Vai, paga. 10 esmeralda. 10 esmeralda. Esmeralda? Feio. Ai, tá aqui, então. Toma logo pra você. Eu tô na frente. Agora pode me acompanhar. Sai da frente, Urugu. Aqui está ele, o bicho mais feio da minha loja. Mas não, Marcelo, bonito ou... Como é que é o seu nome? Colinca? Comipa? Eduarda. Ah, é isso mesmo. Esse nome feio. É, esse é o mob que o Marcelo vai gostar? Vai adorar. É igualzinho a ele. Feio que dói. Todo seu. Ah, pois tá bom. Todo seu. Fica à vontade. Não, estamos devolução, tá bom? Não, devolução? Tá bom, moço. Vai embora. Ai, ai, gente. Não vai dar muito certo. Vem aqui, pronta. É só entregar esse bicho pra ele. Não, Lula, tu tem certeza? Absoluta, ô Marcelo. Gente, vocês demoraram. O que vocês estavam fazendo lá? Amor, eu tenho uma surpresa pra você. Mentira, eu com certeza vou... Olha só o que eu tenho aqui pra você. Eu com certeza vou adorar. Que bicho é esse? Ai, é o... Ah, é The Vipte? Que coisa feia, gente. Isso só pode ter sido coisa da Eduarda. Não chora, não chora, meu bem. Eu adorei a bichinha. Eu achei o bichinho mais bonito da Terra. Ai, obrigada, amor. Vou lá pra dentro. Sai, sai, bicho. Meu Deus do céu, Eduarda. Que bicho feio era aquele ali. Não é, Marcelo? E ela ainda falou que era a sua cara. A minha cara? Aham. Mas ele não é bonito. Ah, entendi. Ah, Eduarda. Eu acho que ela te acha feio, Marcelo. Toma cuidado. Ela é tão perfeitinha. Tá, vamos conversar com ela. Ai, gente, o Marcelo tá muito meloso. Meu Deus do céu, chato. Galera, eu acho que eu já sei como trollar o Marcelo novamente. Eu vou falar pra namorada dele que ele ama amarelos. E que se ela colocasse uma roupa da cor amarela, eu iria amar ela mais ainda. Ai, Sabrina, tudo bom? Oi, Lula. A Duda é que tá me feio aí. Mas, Duda, eu tô meio tristinha. Porque o Marcelo tá meio com raiva de mim. Poxa, sabe o que seria muito legal de você fazer com ele? O que é? O que é? Botar uma roupa toda amarela, porque é a cor favorita dele. Mentira, mulher! Caramba! Não sabia disso! Pode ir lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Você tá muito feio. Ai, o que foi saber? Manteiga? Olha só o que eu comprei pra você. Você tá parecendo uma manteiga, garota. Que roupa feia. Feia? Você sabe que eu odeio amarelo. Caramba, eu já tava tristinha. Agora eu vou tristinha. Mas, amor, foi a Eduarda que falou. Eu? Eu não falei nada. Não, não foi ela, porque ela também sabe que eu odeio amarelo. Então a culpa não é dela. Você que tá inventando, né? É, Sabrina. Eu já sei que é dinheiro dela de Sabrina. Parabéns. Eu só queria ser legal. Vai que atacou o quê? Ai, eu tô adorando. Droa o Marcelo. E a cada vez, ele fica mais distante dela. E daqui a pouco, ele vai terminar com ela. E aí, você vai me dar atenção. Oxi, o que a Sabrina tá fazendo ali? Ai, vamos embora. Vai embora pra onde, menina? Você tá ficando pisando com o cor da vaga. Que nois, mireira. Ué, ela não foi pra casa do Marcelo? Que bom. É esquisita mesmo. Eu vou lá investigar a casa dela pra ver o que que tem lá. Vamos ver o que que tem. Que pulo. Deixa eu cheirar pra ver se é cheiroso mesmo. Não é tão cheiroso, mas pode ficar fedido. Galera, eu vou fazer o perfume dela ficar tão fedido, tão fedido, tão fedido, que o Marcelo não vai querer nem chegar perto dela. Oi, vaquinha. Que bom. Seu cocô é tão bonito. Seria uma pena se eu passasse o perfume dela aqui. Só um pouquinho de cocô. Esse aqui também. Esse aqui. Todos os cocôs. Cheio de cocô. Oi, Marcelo. Tudo bom? Oi, vai. Oi, vai. Oi, vai. Oi, vai. Oi, vai. Não, tem um feijão podre. Mas o que que a gente pode... Opa. Vamos no banheiro. Ai, ai. Ai, eu acho que eu fiquei com vontade de soltar um peidinho ali no banheiro. Já volto, Sabrina. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Mais um pouquinho de água da privada. É, é, é. Eu tava aqui verificando dentro do seu barco. Dá licença, Eduarda. Dá licença, Eduarda. Eu não tô aguentando mais. Sai louco, sai louco, sai louco. Ai, que prajo. Foi só um peidinho. Olha, teu namorado é porco, viu? Queria falar nada não. Ai, eu gosto do cheirinho dele. Eu nem me livre. Falando em cheiro, vou deixar esse perfume fedorento bem aqui. E já vou sair com o Marcelo. É, a gente passar um perfume. Chegar aqui, passar um perfume. Ai, tá lógico, eu tô cheirosa. Oi, Lula. É, Eduarda, é. Eu emparei que você é maluca. Ai, ai, Sabrina, tá pronta? Pode vir, pode vir. Já tô pronto. Tô arrumado já pra gente ir pro cinema. Ai, me dá um abraço, Juana. Você é tão lindo. Nossa, eu acho que eu esqueci de lavar. O que foi? O cheiro de cocô? De vaca? Não tô. Nossa, o que que é isso? Tá na tua mão? Ai, meu perfume. Tá muito fedorento. Por que tu usou esse perfume aí? A essência de cocô? Fedorento? Muito. Eu senti. Não, tá com cheiro de lavar. Relaxa, sai aqui, Sabrina. Sério, eu não quero sair hoje. Caraca, cara. Tem que ir. Calma, Marcelo. Qual foi a última vez que tu tomou banho? Ontem. Caraca, que nojo. Eu consegui. Eu consegui. Cara, tem mais uma trollagem que a gente pode fazer. E aí, sim, Marcelo. Ô, vaca, você tá cheirando meu peido? E aqui está o plano, galera. Eu me vesti de uma namorada do Marcelo. E já que o Marcelo está se desculpando demais, eu vou fazer ela nunca mais gostar do Marcelo. Fácil, fácil. Pronto, é esse filme que eu quero ver. Procurando o Nelmo. Oi, amor. Tudo bom? Tudo bom? O que é isso, garotinha? Ué, eu tô vindo aqui falar com o meu namorado. Namorado? Namorado? Marcelo, me explica isso. Calma aí. Sabrina, acho que ela errou de casa então. Aqui existe uma casa igual a minha. Acho que você errou. É, não. Aqui que mora o Marcelo, não é? Eu sou o Marcelo. E você é quem? Eu sou a Mosca. Mosca? Você não tá lembrada de mim, não? Você tá se fazendo de doido, Marcelo? Eu não acredito, Marcelo. Você tem outra namorada? Não, não, Sabrina. Eu não tenho. Sabrina, não, não. Ela tá medindo. Sabrina, saia. E quem é você pra estar aqui? Eu? Cara, cara. Sabrina. Quem é você? É, Sabrina aí. Fica aí. Tchau. Corre, gente. Corre. A gente tem que trocar de esquim. Meu Deus do céu. Caraca, cara. Ela foi embora. A minha namora foi embora. Eu não tenho mais namorada. Eu não tenho mais felicidade. Pronto, galera. Já voltei ao normal. Estou lindinha de novo. E agora eu vou lá consolar o meu amigo, né? Fazer o quê? Amizade atrair. Caraca, cara. Quem será que vai poder me ajudar? Ai, Marcelo. Tudo bom? Oi, Eduardo. Onde você tava esse tempo todo? Tu não sabe da maior. Poxa, o que aconteceu? Eu terminei meu namoro. Caraca, que legal. Poxa vida, Marcelo. Não, não. Poxa vida, né? Mas assim, pensando pelo lado positivo, a gente vai poder ver agora aquele filme que a gente sempre sonhou em ver junto. É verdade. Vamos assistir. É bem esse aqui, ó. É, qual é? De terror? Sim. Mas de terror é coisa de namorado. Eduardo, não seja por isso. Você tá na minha frente, eu também tô na tua e se a gente conversar, talvez... Talvez o quê? A gente possa namorar. Não, o que é isso? Eduarda. Não precisa disso, não. Não, tu não acha legal, não, Eduardo? Eu não acho legal, não. Não, eu não acho legal, não. Volta aqui, vamos assistir o filme, vem. Volta aqui. 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 O que é isso?